Então galera, eu tô aqui com meu amigo que eu fiz no Couchsurfing né, quem não sabe eu tô ficando na casa dele aqui uns dias A gente passou aqui no mercado pra comprar um franguinho pra fazer o almoço e não para de chover, cara Hoje eu ia sair pra fotografar, pra fazer as fotos dos turistas lá no Botânico Mas eu vou ter que esperar mais um pouco, então vamos ver A previsão de chuva tá pra tipo duas semanas de chuva Mas acredito que vai dar certo sim, que vai parar de chover e eu vou fazer umas fotos muito louca Então vamos lá Quase não tinha turista no Botânico, acabei vendendo bem pouco Mas eu conheci o Caio do blog Caio Travel Que eu trouxe uma ideia bem legal No outro dia eu conheci a Luar, que a gente se conheceu por causa do canal E a gente acabou fazendo umas fotos bem legal a tarde inteira Até começar a chover de novo E aí galera, vocês sabiam que essa árvore que eu tô mostrando pra vocês da Oralcária Tem mais aqui no Sul e na Argentina também tem algumas E elas chegam até 50 metros, cara Tem umas enormes aqui Tá, agora são mais ou menos 3 da tarde Vou ser bem sincero com vocês Aqui em Curitiba só tá chovendo Não tá rolando de fazer foto Tá apertando as coisas Não tô fazendo a grana que eu queria fazer Então eu não vou ficar parado Eu resolvi como tá chovendo O tempo tá nublado Não tá tendo turista no Botânico Eu resolvi que eu vou vender brigadeiro, cara Então eu tô indo ali no mercado Que tá aqui atrás de mim Mercado big E vou comprar coisas pra fazer brigadeiro Se der certo eu vou vender hoje mesmo Vou fazer lá E vou ver se eu saio, se não chover à noite Agora a dificuldade é carregar isso aqui Por uns 3 quilômetros Tá pesado pra caramba, velho Aí galera Comprei as coisas pra fazer brigadeiro Comprei, cara Pra fazer 3 receitas E aí Essas 3 receitas Vão render mais ou menos 170 brigadeiros E vou ver se eu consigo vender Eu vou vender provavelmente amanhã Hoje eu vou fazer Daqui a pouco, à tarde assim E eu vou mostrar aqui o que eu comprei Pra uma receita de brigadeiro Eu vou usar Um leite condensado moça De 395 gramas Meio creme de leite Que é 100 gramas Que eu vou usar Uma colher de margarina Ou pode ser manteiga É... granulado E 4 colheres de chocolate É uma coisa que eu acho chocolatado, né? Porque o chocolate é muito caro E tudo isso aqui que eu comprei Deu 63 reais Como vocês podem ver aí E eu tô muito feliz Porque é a primeira vez Que não dá certo De eu vender foto Assim por causa do clima Por muito tempo, sabe? Tá chovendo por muito tempo Então é bom você se reinventar E fazer algo novo Eu tô animado Eu nunca fiz brigadeiro, cara Nunca fiz assim em casa Uma vez Mas não foi eu que fiz, sabe? Ajudei a pessoa a fazer Então eu não sei fazer brigadeiro Eu vou tentar fazer Tomara que fique bom E vou tentar vender por aí Vamos ver se vai dar certo Uma galera também me perguntou Quanto que eu tava gastando no dia E aí eu falei que eu tava gastando muito pouco Uma faixa de 15 reais mais ou menos Por aí, 10 E eu vou mostrar por quê Cara, como eu não tô pagando acomodação Eu tenho que gastar com comida Então aí o que que eu faço? Comprou ovo E eu compro essas cartelas, sabe? Com bastante ovo na promoção Sempre acho esse mercado varejão, sabe? Esses varejos assim de frutas E lá é mais barato Aí eu paguei 14 reais E veio 36 ovos Que dá pra mim comer Basicamente uma semana inteira Bastante ovo E aí eu compro pão E quatro pães Dá 2,70 Então não gasto nada no dia Eu gasto 2,70 Mais um pouco do ovo Não dá nem 10 reais Tá, galera Não rolou de vender brigadeiro Aqui tá chovendo demais Então não tô conseguindo nem sair de casa As únicas vezes que eu saio de casa É quando o tempo dá uma brecha Hoje a previsão era de 100% de chuva O final de semana inteiro Muita chuva E aí deu essa brechinha de manhã E a gente resolveu vir no parque Meu amigo veio caminhar Então eu vim rapidinho com ele Mas já tá começando a chover E a gente já vai ter que ir Tá não dando nem tempo de curtir Então acho que eu vou vender segunda-feira mesmo Vamos lá que vai tá sol provavelmente Vocês vão acompanhar Depois de chover o dia inteiro Eu consegui sair um pouco à noite No barzinho com uma galera E a gente conheceu esse cara Que ela fica no gelão Um bom da hora Aí galera Segunda-feira O tempo tá zoado Desde aquele dia Então não deu pra me fazer brigadeiro E hoje vai ser o dia Tocar as coisas ali Então já vou fazer E vou mostrar pra vocês aí Eu não vou mostrar a receita Pra vocês aqui Que eu usei Porque eu vou deixar o link Do canal do YouTube Que eu acabei seguindo Mas eu tirei muito cedo do fundo Então eu não sabia Porque eu nunca tinha feito Os brigadeiros acabou ficando um pouco mole Só essa receita né Que eu errei O resto eu acertei Então vocês podem conferir aí O que eu usei pra fazer As forminhas E vamos lá Tá galera Tô gravando com o celular aqui Porque eu não vou trazer a câmera pra vender né Eu tava naquele sinal ali ó Primeiro eu dei um rolezão E aí eu lembrei desse sinal Que eu sempre passava aqui pra correr E o lugar que eu tô ficando É umas duas ruas pra lá E aí eu decidi vender no sinal Eu tava meio assim Eu tava muito com vergonha De vender no sinal cara Assim Não vergonha de vender no sinal Vergonha de chegar nas pessoas assim né É diferente de vender foto Nunca fiz E aí O que que aconteceu? Aconteceu um acidente aqui Porque eu coloquei umas tampas Pra separar os brigadeiros E era três tampinhas Duas tampinhas na real Só que o que aconteceu? É Pesou E amassou E sendo que lá eu testei E não tinha amassado Tava bem firme a tampa sabe Ó Que laciou E aí o que aconteceu? Eu peguei os melhores brigadeiros de prestígio E joguei pra cima Então eu perdi tipo uns sete brigadeiros aqui Mas eu consegui vender um monte cara Consegui vender Tipo metade Porque a outra metade É Tragou Mas pelo menos eu não vou ter prejuízo sabe Eu vou conseguir pagar o que O que eu gastei lá pra fazer os brigadeiros E foi muito bom Então eu vou dar um conselho pra vocês Bom Se você quer vender brigadeiro É Acho um sinal bom cara Tem vários sinais aqui Que são várias faixas assim Quatro faixas de carro A galera passa muito rápido E eu acho que por ser muito carro É A galera fica meio sufocada Então eu escolhi aquela rua calma Que você tem duas faixas E o pessoal me escutava sabe O pessoal foi muito que boa Agora no sinal grande que eu tentei ali É horrível Então Tentam achar um sinal que demora bastante E que seja um lugar mais calmo Outra dica é ter uma tupperware bem maior do que isso aqui E transparente de preferência Com uma tampa Aí você vai vender muito mais E a outra dica é como chegar Eu sempre chegava falando assim Que eu tô viajando o mundo E se ela poderia me ajudar comprando um prestígio no caso Porque só vendi o prestígio E aí a galera às vezes Ah Teve um senhorzinho no sinal Que eu cheguei Ele tava pra atravessar E aí eu falei Aí ele falou que não E depois ele me chamou E me deu dois reais Não queria brigadeiro Eu falei Que da hora cara Tem uma senhorinha também que me ajudou E fez isso também Então eu ganhei quatro reais assim Porque a pessoa achou legal eu fazendo aquilo Foi muito importante vender brigadeiro hoje Porque eu não tava conseguindo fazer fotos Como eu disse pra vocês E aí eu tive que me reinventar E isso é bom Acontece no mochilão Você vai ter que fazer coisas Que você não tá acostumado a fazer E isso foi muito bom pra minha vida assim sabe Às vezes as coisas não saem como a gente planeja E eu saí com pouca grana de casa Achando que ia fazer muita grana com foto No primeiro final de semana E aqui só chove Você pode ver o tempo ó Ah o tempo bem feio Bem nublado Tá chovendo Tá tipo assim garuando sabe Se acontecer isso com você cara Procura vender sei lá Brigadeiro Ou água Ou qualquer coisa Que dá certo Eu aprendi com muita gente Que as pessoas não compram Que você tá vendendo Elas compram o seu sonho Então quando você fala Aquilo que você tá fazendo Pra que que você tá fazendo As pessoas vão comprar de você E pode ser qualquer coisa cara Pode ser qualquer coisa Água Que eu acho que você tá fazendo pra quem quer mochilar, pra quem quer fotografar na viagem, então, cara, me ajuda lá no Poice e se tu quer ajudar de uma forma direta a manter o canal de pé, eu vou deixar meu pix aqui na descrição, então, dá uma força lá, se você puder, é claro, eu sempre vou continuar mantendo os vídeos aqui, mas seria muito bom, porque eu poderia investir no canal, então, eu agradeço, se você não é inscrito, se inscreva aí, cara, deixe seu like, compartilha pros amigos aí, um mochileiro que tá tentando fazer grana aí na estrada, e tamo junto, até o próximo vídeo. E aí